Só não vem com esse papo que tava na cara com baba, cabelo e bigode, ó Mortis, Enem, Code, anota o CP, RJ, é o Duarte, teu rap é fake A satisfação que eu te bato na sagacidade Por que que tu vem com a roda com botina de jardinagem? Responde, que tá ligado, meu parceiro Por isso que eu te bato, que é estudante, não é verdadeiro Aí menor que eu chego nesse improvisado Que é feio pra caramba, com esse seu bracinho ralado Aí cê tá entendendo na moral Parceiro que eu te bato, independente do beat, do instrumental Cê sabe, meu parceiro, que eu embrazo Seu cabelo me lembrar um pouco com o espanador de vaso Aí, tá ligado, essa hipocrisia Caralho, tu parece um desintutidor de fia, meu irmão Tá ligado, eu tô de hack Porra, você tá parecendo com o Van Gogh do Oste Ataque Aí, tá ligado, é o sapatinho Você quer uma eco-dica, mano, tu não vai ganhar de mim Aí, pega a visão, meu mano, um estudante Sabe, no freestyle eu sou muito mais elegante Direito de resposta, missi, estudante, 42 E aí, tá ligado, meu amigo, que eu chego fazendo a linha Eu te ganho na sala, banheiro e na cozinha Bota de jardinagem, hoje eu tô na minha Hoje o jardineiro vai matar essa fozinha E aí, pra tu não dá, grapa, pode gastar Que eu chego na batida, tá ligado, tô levado aí na batalha Eu vou te frustrar Real, irmão, é tudo de improvisação Tu sabe que eu chego na batalha e te matou Essa é a função Porque eu sou bom na rima, eu sou destaque É arte mesmo, porque o freestyle é arte-ataque Aí, parceiro, eu te ataco na batalha Tu tenta me enfrentar, só que tu sempre dá a falha Segundo round, direito de ataque, eu insisto, não Ei, 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 ei Só no teu fico, fico Aí, na moral, na moral, na moral O beat me atrapalhou um pouco, confesso Mas como? Vai melhorar agora, hein? Vem que tem Na moral, amigo, a gatinha se amarra Meu suvaco não é mais falhado que a tua barba Meu amigo, que que aconteceu? Teu cheiro é esse mesmo, ou teu suvaco morreu? Não dá pra entender Olha só, mena, ó Eu acabo contigo, parceiro, eu sou melhor Eu faço ritmo e poesia Olha só, parceiro, ganho de você todos os dias Porque tu falou de arte-ataque E depois você falou que estava de hack Olha só, amigo, que loucura No GTA, ele botou hack de feiura Aí, não dá pra aguentar Tem as mochuputas que te pegar Olha só, parceiro, empie a tormenta E eu chego, a rima, tu não aguenta Olha só, não tem treta Agora eu entendi a cara Com o Pimenta Malagueta Direito de resposta, segundo round, Malagueta 45 segundos Ai, doho Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, você tá entendendo, meu humano Só que você sabe que você tá em declínio Você falou que eu sou feio, machucado sua cara E sua preta que faz o seu patrocínio Ei, você tá entendendo, meu humano O bagulho é sério Olha o tamanho desse boot Essa porra tá parecendo Até com aquele sapato azul sube em surf Ei, você tá entendendo, meu humano Falando de GTA, esse aí caiu Só que se você pular com esse sapato, tu vai bater esse carro voador Aí, cê tá entendendo meu mano que eu chego aqui te batendo Falou que hat é ataque, só que tudo faz hat Meu nome, tá entendendo que esse é o meu ataque É o rebate, você é feio, esse é o embate Falou que meu suvaco tá fedendo, tá sem jeito Meu suvaco tá fedendo tanto que esposa até os medigos já caga Ei, cê tá entendendo, você quer gastar, mas eu sou sereno Sabe meu parceiro que eu chego aqui bolado mandando fustalha Agora que eu tô mais sereno, cê tá entendendo meu mano que eu chego aqui bolado Sabe que o fustalha até repere Quando tu passou que esse suvaco não me diga, ele falou Pô cara, tu fede Segunda batalha da noite Malagueta, vê esses estudantes Fede aí, meu bebê Só um passa, né, é certo, isso, só um passa Aí, barulho quem gostou da rima do meu mano, estudante Barulho quem nessa batalha preferiu a rima pro histórico do Malagueta Malagueta Pra confirmar, estudante Estudante Próxima Obrigado.